O nosso escondidinho de frango Eu já cortei toda a batata, vai agora para o fogo, vai cozinhar E o frango está aqui descongelando Quando estiver pronta a batata, aí eu já volto com a câmera para mostrar qual é o próximo passo Frango, eu vou usar uma cebola, um tomate e o cheiro verde que está aqui Vou cortar tudo picadinho e vou temperar o frango Vou cortar tudo picadinho e vou pegar o frango E aí E aí O frango vai cozinhar primeiro com alho colorau Depois, quando eu desfiar, aí eu vou colocar os temperos que eu já cortei Que foi o tomate, a cebola e o cheiro verde Toda a batata está bem cozidinha Vou levar para o fogo agora com uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Com duas colheres de manteiga É a receita... Olha um dedinho aqui A receita original leva requeijão e queijo Mas como eu não tenho aqui, vou fazer só isso mesmo Aí vou mexer no fogo E vai estar pronto o creme Acho que é assim que chama O creme do escondidinho A batata já está machucada Eu vou colocar agora manteiga Duas colheres de manteiga Uma pitada de sal Vou colocar assim, sal, ó E vou colocar também esse temperinho que eu tenho aqui Que ele é próprio para batata É um temperinho bem gostoso Faz um tempinho que eu tenho esse kit de tempero Depois eu mostro para você ele todinho, se você quiser Ele é assim, ó Eu vou colocar aqui Aí vou botar o creme de leite Vou levar para o fogo Daqui a pouco eu mostro como é que eu quero que ele fique Misa linda Esse creme está muito lindo E está uma delícia Olha, fica essa consistência Eu usei umas seis batatas grandes Foi um creme de leite Dois colheres de manteiga E ficou assim O sal é a gosto também O meu tempero está bem salgadinho Ali está a carne do almoço E o frango da janta Então vou ter que fazer com essa massa aqui Dois escondidinhos Mara que Deus multiplique essa batata aqui, né? Porque vai ter que dar certo Já cozido Desfiado E temperado Vou só aquecer ele um pouquinho Para montar O nosso escondidinho Agora eu vou Fazer a primeira camada A primeira camada Tomara que dê Para completar Agora vai o frango Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela faz com tanta prática. Agora você vai ver a multiplicação, porque tem pouca batata, viu? Tchau. 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 Tchau.